Ora, saludações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de Youtubes, sejam bem-vindos também a mais uma Item Shop Update e desta vez temos então aqui uma atualização para o dia 20 de Junho de 2020. Ok. Está muito fraco hoje. Temos aqui Shikita, uma amiga com aroma de banana, portanto esta seguindo assim em forma de macaco feita de lã. O que é isto? Mas tem uma calda, calda meias, tem umas luvas, parece que vai tirar qualquer coisa do forno e umas botas, está mais ou menos. Depois tem esta mochila aqui, com a banana e ali o logotipo também da banana, um lanchinho para a viagem. A 1200 Febugs está acessível a muita gente, quem está de volta também é a Siren, portanto temos aqui este agente, digamos assim, que não me poupa ao design. Está muito fixe o design, está muito fixe. Há um filme que transporta este tipo de personagem para este tipo de gráfico, eu acho que é com Jessica Alba, eu não me lembro o nome. É assim tipo mafia e gangsters e coisas assim no género. Não é coisa city, etc. Portanto, temos aqui esta skin que também está muito fixe. Temos também aqui o lobo, não é? Tem os mesmos dots, portanto, preto e branco. É um estilo igual. Portanto, quando não há mais esperança, ele é a solução. E a parte do conjunto de então um esquadrão de eluguel. 200 Febugs também que está acessível. Beijinhos desafiados. Deu um beijinho de adeus nos seus alvos. Portanto, é uma picarita dupla. 800 Febugs. Temos também aqui lâminas refletoras. Fica um som diferente. E está feito. Depois o Wukong. Está conseguindo que eu venho a cadeira há bastante tempo. Mas não consigo comprar. Não sei porque não me dá aquele entusiasmo de comprar quando ela aparece. Temos então aqui as bandeiras royale e o Wukong. Que vem desde a temporada 2. Está muito antigo este personagem. Acho que já está ele. Estão no set. O Jingo Bang também está de volta. É uma picarita. O mesmo conjunto. 200 Febugs. Temos aqui o líder da equipe Panda. Com este bambu. Muita gente compra a seguinte só por causa da mochila. Antes de estar de volta também à loja. Que esteve na rede final da última temporada. Foi o Cabeça Dura. Parte do conjunto. Ossos Flamargentes. Morse-se-se o chame interior. Portanto, é uma seguinte também porré. Tem com as calças rasgadas e assim. Tem ali aquela mochilinha. Isto é uma novidade. Não é assim grande coisa não é? Portanto. A base delta. Estilo catador do lixo. Do luxo. Do luxo. 500 Febugs. Também está acessível. A quebra. Tem a parada de 3. 500 Febugs. Tem a parada de reconhecimento. 800 Febugs. Tem a parada X. Estão seguindo mais ou menos. Temos o arraso. Um emote que fica melhor com skins femininas. Temos também o Face Pal. Basicamente é a tradução desta item shop. Ok. Isto não vai dar muito lucro. Mas certamente é para quem gaste dinheiro. Porque não sabe gastar não é? Basicamente temos aqui então. A nova loja para o dia 20 de junho de 2020. Não esqueçam de se comprar alguma coisa nesta loja. Usei o código netweb. Portanto vou usar o código netweb. Estou mais a mim e ao canal. Eu desde já agradeço. Agradeço também que partilhem com os vossos amigos. Digam a vossa opinião aí nos comentários sobre esta loja. Ative o sininho para novas notificações de novos conteúdos que entram no canal. E não se esqueçam de se subscrever. Para me ajudar também a crescer um bocadinho. E porque a subscrição é grátis. Eu sou o Netfra. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom fim de semana. Netweb is off. Arrasem. Tchau.